Eu já estou no mercado há mais de 20 anos, certo? E a gente está trabalhando com uma modelagem mais exclusiva, com modelos bem diferentes do mercado, porque no mercado tem muita coisa repetitiva. Eu gosto de coisas diferentes, né? Nós estamos aí tentando ver o que é que vai dar, não é, né? Imaginação. Eu adoro imaginar, criar coisas assim que ninguém tem. Eu gosto de coisas diferentes. Eu durmo pensando em vestido, eu acordo pensando em vestido. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Se inscreva no canal O mais importante é o amor pela profissão, pelo que a gente faz De trabalhar com muita garra, tentando fazer o melhor em tudo que se faz Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal